Fala galera, Paraná Treina aqui no CT Ninho da Graça. Pensando no jogo de segunda-feira contra o Vasco na Vila Capanema, vai tentar quebrar uma série de 12 partidas sem vitória no Campeonato Brasileiro. O técnico Claudinho Oliveira posicionou o time com 12 jogadores na linha, dois a mais, ou seja, está fazendo alguns testes também, testando o posicionamento diferente para alguns jogadores. Mas algumas pistas a gente pode ter sobre a formação. Por exemplo, a dupla de Zaga, ele vai ter que trocar de qualquer forma, porque os titulares René Santos e Rayan estão suspensos. A tendência é que o Gesiel e o Kleber Reis formem esta dupla, só que o Kleber Reis também tem a recuperação de um problema de tendinite, treinou separado, então é o que está ali no campo treinando junto com a equipe. No meio de campo, até pensando já no time de mais força, como ele falou depois do jogo contra o Atlético, o volante Johnny pode ganhar uma chance, ele está treinando. Outro que está jogando ali é o Biteco, que volta após se recuperar de uma lesão sofrida contra o São Paulo na primeira rodada do segundo turno. Biteco vai ficar à disposição, pode até ser titular pela formação. E no ataque, o David, técnico, também já tinha dado pistas depois do jogo contra o Atlético, de que tinha gostado da entrada dele na equipe. É alguém que deve ser escalado, sim, para a partida de segunda-feira contra o Vasco. Mas testes ainda serão feitos na formação tricolor, nos treinos de sábado, também de domingo, para aí sim a definição da equipe, que entra em campo fechando a rodada de segunda na Vila Capanema. Valeu, pessoal! Transamérica Esportivo Transcrição e Legendas Pedro Negri